Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem? Hoje eu tô aqui na Bombonieri e eu não ia nem gravar Eu não gosto muito de vídeo repetido da mesma coisa, né? E já tem vídeo aí de compras aqui na Bombonieri, eu não ia nem gravar Só que aí eu vou mostrar pra vocês algumas coisas que eu já escolhi aqui E vou mostrar arrumando lá na prateleira, lá na padaria Eu vou mostrar pra vocês Olha só pessoal, deixa eu mostrar pra vocês o que eu já peguei, ó Colorete Aí aqui, ó, esse do creme Que é uma trigonucita maior Mais colorete, esse é diferente, ó Esse aqui da gente tipo Halloween Chicletinho Virulito do olho Paçoquinha Esse aqui eu achei muito interessante, esse aqui, ó É o Boca Louca Ele vem com uns brinquedinhos, ó E ele aqui, ele funciona assim, ó A luz aqui, a iluminação não tá ajudando Achei interessante Aí esse pirulitinho aqui das princesinhas também Eu achei bem interessante também Porque ele vem com açuquinha, né? Bem interessante Então gostei também Aí chupetinha É... Marshmallow Pastilha Aqueles guarda-chuvinha E então tá aqui, ó Lá aqui é que tem muita variedade Do outro lado tem mais coisa Eu vou ver o que eu pego mais E eu vou mostrar pra vocês Arrumando lá na padaria Olha só, pessoal Aqui tem aquelas garrafinhas neon Esse aqui é o pirulito aqui que eu falei Aqui tem, ó Aqui tem, ó Aquele chiclete que vai puxando Chiclete tira Vai puxando O lip link Tem muita variedade Aqui tem aquele Que é... Forma um... Tipo uma roda gigante de doces Bastante coisa aqui As crianças amam Nesses garrafinhos, ó Muita coisa mesmo Olha, pessoal O valor total Quase caiu Quase caiu Durinho aqui E é porque eu desisti Duas coisas aqui no carro, ó Sara, vai Sai pra lá Leva só esses outros aqui Chega lá Eu vou mostrar pra vocês Olha só, pessoal Como tá tudo por aqui, ó Os pães Já vendeu bastante pão, ó Mas tá no final Amanhã eu mostro Quando o balcão estiver cheinho Bolo Já vendeu bocado Mas ainda tem bastante bolo, ó O reflexo não deixa eu ver Mas Bolo lá ainda tem bastante bolo Todo vendido por causa Mas ainda tem E então Vou mostrar pra vocês aqui A minha compra aqui na Bobonieri O que foi Que a gente comprou Olha só Esses salgadinhos Chegaram hoje, ó Dá uma chica Tá tudo completinho ali, ó Chegou hoje E Aqui, pessoal, ó Ali tá faltando as coisas pra completar, ó Foi falta de tempo Vou colocar E As compras da Bobonieri Foram Esses salgadinhos aqui, ó Ainda tá embalado aqui, ó Mas foram Dois Três Quatro Quatro pacotes de salgadinhos E três pacotes de pipoca Comprei também Esses Essa caixinha de biscoito E Esse suco Suco espinca E todas essas guloseimas aqui Que as crianças adoram Vou mostrar pra vocês Aí, ó Esse chicletinho aqui, ó Ele é horrível, pessoal Eu comi um Eu não sei se vocês gostam Mas eu não gostei, ó Eu prefiro um sapotir Que é doce demais Isso aqui Sei lá Tem um sabor horrível Mas as crianças gostam Esse aqui, ó É o chicletão Cabeça de abóbora Aí tem também aqui, ó Isso aqui é gostoso Marshmallow E eu gosto de comprar esse, pessoal Porque ele já vem divididinho Depois eu vou mostrar pra vocês, ó Vem Separadinho, ó Super higiênico Que vem nos plásticozinhos Aí esses pirulitos aqui também As crianças gostam Porque eles vêm assim, ó Umas carinhas de fantasminha Eles gostam Esse aqui é com açúcar Estala na boca Aqui vem os Fini Nucita Pirulito Pop As pastilhas House Frigel E Triniti Também tem esse chicletinho aqui, ó Duny Box O povo gosta também Aí vem essa Nucita também É uma delícia Aí aqui, ó Também as crianças amam esses colorettes Eu comprei esse colorettes aqui E esse outro colorettes aqui também Que esse é colorido E esse aqui é tipo Halloween Aí comprei também Esse gomete aqui, ó Esses guarda-chuvinhas Do tempo da infância Aí esse chiclete do olho aqui também As crianças gostam E esse aqui é aquela chupetinha Depois eu vou mostrar direitinho pra vocês Esse pirulito aqui é aquele pirulito do olho Que acende o palito As crianças gostam dele E esse aqui é a novidade Que eu nunca tinha comprado Eu vou abrir a caixa E vou mostrar pra vocês daqui a pouco É o Boca Louca Vamos ver Olha só como que fica Na boca das crianças Eu vou abrir Vou mostrar pra vocês E aqui, ó Tem mais algumas balas Balinha de coraçãozinho Balinha Ice Keys E balinha Aquelas balinhas mastigáveis Então é isso, pessoal Boa tarde Essas daqui foram as minhas compras Então, pessoal Essas daqui foram as minhas compras De hoje Eu vou arrumar tudo E vou mostrar tudo pra vocês Ali, pessoal, ó Ali eu vendo, ó Essa massa puba ali Que eu mostrei pra vocês Que eu fiz o bolo Só que algumas pessoas acharam Que era bolo de fubá Não era fubá É puba Massa de mandioca puba Ficou muito gostoso aquele bolo Quem quiser copiar a receita Vale super a pena E esses queijos aqui, ó São bem gostosos Essa marca Valilac, ó Ela também tem um danano Vou mostrar pra vocês Ali é mussarela, ó Queijo de coalho caseiro Vou mostrar pra vocês A Valilac também tem, ó Esse queijo mussarela também Que é uma delícia Aqui, pessoal Vou mostrar pra vocês, ó Esse danano aqui, ó É da Bom Leite E esse aqui é o Valilac Que vem junto com o queijo Pessoal, esse danano é super gostoso E ele custa apenas R$5,50 Enquanto que esse aqui da Bom Leite, ó Ele custa R$6,50 Então você ganha R$1,00 de economia, né E quem compra da garrafinha Que é R$10,00 e tanto Super vale a pena guardar a garrafinha E pegar Lavar, né E comprar o pacote E derramar na garrafinha Super vale a pena Que vai dar pra comprar 2 litros, né Aí a minha pateleira tá assim, ó Pessoal Porque vai vendendo as coisas Vai secando E a gente acaba não tendo tempo Já coloquei a flanela aqui pra ir limpando Acaba não tendo tempo de ir repondo Então tá assim, ó Tudo um pouco desorganizado E o que vai acabando Às vezes fica ali De estoque A gente não tem tempo De tá colocando aqui Ou às vezes nem tem comprado Porque acaba não dando tempo Mas tem bastante coisa, ó Refrigerante E a prateleirinha do salgadinho Tá assim, ó O pessoal começar a pegar Começar a revirar Isso até acabando tudo, ó Então eu vou repor E depois eu vou mostrar tudo pra vocês Ali, ó, pessoal Tá arrumando o vento da rua, ó Ali é o espetinho Tô arrumando Organizando as cadeiras As mesas Tá logo mais à noite E ali na frente, ó Tem o moto-taxi Então lá vou eu, né Pegar todas essas coisas aqui, né Porque o povo precisa ver O que tem aqui dentro, né Pra vender aqui dentro da filha Então eu preciso tirar Essas mercadorias daqui de cima E começar a organizar tudo E vou mostrar tudo pra vocês Então bora trabalhar, né Agora eu vou virar Todas essas mercadorias aqui Não fica saindo a filmagem, né, não? Vou cortar essas limites aqui, viu? Vou não, eu vou deixar Vou ficar de ver Eu vou ficar de ver Eu vou ficar de ver É boa, deixa o vídeo Mas você vai O vídeo Eu tô querendo CNE Deixa o vídeo Aparecer mais preciso Não, não, não Já estão no rato Eu tô saindo Ó, ó A filhada aqui, ó Mala e nós Já já crêu um, ó A coisa que tá Aqui, ó O que foi, né Tá bom já O pirulito aqui Eles são uns olhos Não sei se vocês já viram Desse aqui aí Na cidade de vocês Aí tem colorido De todas as cores E eles E eles As crianças Amam esse pirulito Pirulito Não Olha só, pessoal Como eu prometi Que ia mostrar pra você, né Tá aqui, ó Minha filha bagunçou inteiro Só pra escolher um E eu Ela já abriu aqui, ó Quer dizer, assim, ó Um pacotinho Tá vendo, ó Bem diante, né Esse aqui, ó Ela pegou, né Pra ela Já abriu E eu Catei, né Parece assim Um diamantezinho Sei lá Como é o nome Dessa joia aqui, ó Aí eu já ia ver É os dentes, ó É só vou tirar Toma, porrazinha Pega, trazendo Vem cá É, ó Bia, ó Se quiser, trazendo Ó a boca, Bia Ó a Bia Vamos comprar aí, para o Miguel Ah, você trocava Leite mais assim Dez, não vai? É, um milho Racheão Não vai? Ai, irmã Racheão E até veio a carinha De mala Que bonita Será que vai ser bem Baracinho Então a prateleira Ficou assim Não deu tempo De organizar tudo Ainda tá ali Os salgadinhos Ainda tão ali Pra botar no lugar Então não deu tempo Colocar tudo no lugar Mas o que deu tempo Pessoal Eu organizei aqui, ó A parte da bomboniera Eu consegui terminar Coloquei uma parte aqui E outra parte aqui, ó E ficou assim, ó Olha só, pessoal Tô indo ali no verdurão Porque eu vou lá direto, né Já virou profissão mesmo Lá no verdurão Tiara Aí vou lá comprar Alguns ingredientes Para a receitinha de hoje Que no caso vai ser Alguns temperos Algumas coisas eu já tenho Eu vou pegar só Alguns temperos Olá, pessoal Tudo bem com vocês? Como é que tá tudo bem? Hoje eu vou gravar pra vocês aqui Uma receitinha maravilhosa Que é pizza Sabe de que, pessoal? Pizza de macaxeira É isso mesmo Que vocês estão pensando Pizza de marioca De macaxeira Cada região, né Tem um nome Só que Aqui Na padaria É um desafio Fazer uma receita aqui É bem complicado Por quê? O tempo aqui é pouco É Tem uma vez que eu tenho Que tá correndo Pra ir atender Uma pessoa e outra É agora mesmo Eu tô com o bolo no forno Aqui assando Sai outros bolos aqui, ó Vou ter que guardar ali no armário Pra poder começar aqui a receita Então, não é nada fácil Mas eu enfrentei esse desafio hoje Pra me ensinar essa receitinha pra vocês Porque já há dias Que eu venho com vontade De fazer essa receitinha de macaxeira Ó, parece que alguém tá querendo chamar Já tô conversando ali Me cortando É um desses contratempos Que eu tenho Pra lá e pra cá Eu já tenho jeito de atender Vocês estão ouvindo? Tá sem atendimento agora Tá sem atendimento agora Tá sem atendimento agora Tá Eu quero ver depois Tá certo Tá bom Tá beleza Então, pessoal É um desafio gravar aqui É as máquinas ligadas O pessoal conversando Chegando cliente Aquele barulheiro Então, é praticamente um desafio Gravar vídeo aqui Almoço Até o almoço eu faço aqui Faço almoço aqui na padaria Até quando eu vejo aqueles vídeos As pessoas fazendo suas feiras Guardando na distância No armário Pessoal, tem cinco anos Que eu tô aqui nessa padaria A gente passou bastante tempo Comendo na pita Depois a gente não aguentou E eu comecei a fazer o almoço Aqui mesmo Então, eu não vou pra casa Nem pra fazer o almoço Eu faço o almoço aqui mesmo Na padaria E vou mostrar pra vocês Aqui hoje Essa receitinha maravilhosa Então, tá aqui A macaxeira já está cozinhada Aqui tá o molho da pizza Pessoal Olha só Bem consistente Vou mostrar pra vocês Então, pessoal Então, pessoal O segredo Tanto da pizza Quanto da lasanha É um molho bem feito O segredo pra uma comida perfeita Tá no molho Por quê? Se você faz um tempero gostoso no molho Então, sua comida vai sair maravilhosa Então, qual o segredo do seu molho, Patrícia? Pra ser tão especial O segredo do meu molho É o seguinte Eu faço ele com muito capricho Eu coloco tomate, cebola, alho Todos aqueles temperos Vê se tiver cimentinha de coentro Aquela cimentinha de coentro é maravilhosa, gente Aquela cimentinha de coentro verde Ah, dá um sabor de igualável Mas caso não tenha cimentinha de coentro Então, tem problema Bota cebolinha Bota pimentão Pimenta de cheiro Tudo em pequenas quantidades Porque se você botar tempero debaixo Também vai intoxicar, né? Ó, chega e tá Os pedacinhos de coentro aqui, pessoal Ó Que eu triturei no liquidificador Então Aí, esse molho Você faz um molho bem feito O extrato de tomate Você coloca Pra poder dar uma cozinha no molho, né? Coloca creme de leite Faz um molho perfeito Um molho bem saboroso Se quiser botar Um pedacinho de caldo quinó Ou um pouquinho de sazão Coisa pouca Porque é coisa pouca, né, pessoal? Porque faz mal pra saúde E a gente sabe Então o tempero caseiro É sempre maravilhoso Mas se quiser botar só uma pitadinha Então, beleza A Marciela, esses dias Ela fez lá no canal dela É... Molho pronto Daquele esquino caseiro Ficou maravilhoso A gente temperou uma galinha de capoeira Lá No sítio Mas ficou Ficou maravilhoso Então Aí aqui Pra rechear nossa pizza Eu coloquei aqui, ó Milho verde Presunto E mussarela Tomate E cebola E orégano Mas vocês podem rechear aí Ao seu critério Vocês podem Colocar ovo cozido Frango Frango desfiado Usem a criatividade de vocês Que fica maravilhosa E então Vamos ao que interessa E vamos começar A nossa receita Olha só, pessoal Que maravilha, ó Bolo de saia E bolo de bacia Que delícia Guarda aqui os bolos Para se ocupar O primeiro passo é esse, pessoal Amassar a macaxeira Deixar bem amassado, né Então aqui De vez em quando Dá uma olhadinha Nos bolos Então, pessoal Eu não tenho Aquelas formas Chiques Bonitonas Só tenho Essa forminha aqui De alumínio E eu vou usar Ela mesmo Então a gente Vai regar Com azeite Regar a forminha Com azeite Aí na nossa massa Aqui, pessoal Nós vamos colocar Uma colher de margarina E duas colheres De requeijão Isso aqui vai dar Um sabor Esse requeijão aqui Maravilhoso Duas colheres bem cheinhas De requeijão Daí a gente vai mexer Eu já cozinhei A macaxeira Com sal Mas eu vou colocar Um pouquinho de sal Uma pitadinha de sal Olha só, pessoal Sabe como eu tive Essa ideia De fazer Pizza de macaxeira Eu viajei Para a praia Para São José Da Coroa Grande Então Quando a gente chegou lá A gente viu A cia da macaxeira É um restaurante Pessoal Uma pizzaria Maravilhosa Lá Tem vários ambientes Chiquernos Lindo, lindo, lindo Lindo E a pizza lá Todas as pizzas lá Vários recheios diferentes Mas todas as pizzas São de macaxeira Pessoal A gente ficou fascinado Com o ambiente Que lindo, lindo, lindo Lindo, lindo E também ficamos fascinados Assim Com a recepção Dos garções Dos atendentes E outra coisa Também que nos encantou Que a gente Quando for para São José Da Coroa Grande Novamente A gente vai Naquela pizzaria De novo Sabe o que foi? A pizza de macaxeira Não tem igual, pessoal A gente amou Com essa pizza de macaxeira E então A gente decidiu Que ia Voltar lá Vou dar uma olhada Nos meus bolos, né? Acho que já está É bom tirar Se tiver cuidado Queima, pessoal Porque A temperatura aqui A temperatura aqui É bastante alta Aí agora, pessoal É só pegar Na massa da pizza Já untei com o azeite Aí a grossura da pizza, pessoal Quem vai decidir É quem está fazendo a pizza A pessoa que está fazendo a pizza É quem decide Se quer a pizza mais grossa Mais fina Entendeu? Porque tem pessoas que dizem Ah, eu fui com a pizza em tal canto Não gostei Porque a massa era grossa demais Ah, era bem fininha Não tem nem massa Cada pessoa tem um gosto Cada pessoa tem um sistema de fazer Então, pessoal O meu sistema de fazer É esse aqui Que fica maravilhosa E eu estou fazendo A massa um pouquinho grossinha Porque eu gosto da massa Eu gosto de sentir A massa da pizza Então, você vai boleando Boleando Até ficar No formatinho da forma Bem certinho E daí, o que eu falei Para vocês O molho Dá toda uma diferença, né? Então Vou colocar bastante molho Para a pizza ficar bem regadinha No molho Bastante regadinha no molho Eu acredito Que alguém que está aí assistindo Vai fazer essa receita Por que, pessoal? Esse molho que eu faço aqui Ele fica tão gostoso Geralmente eu faço ele Para a lasanha, né? E ele fica tão gostoso Que Mandar as minhas funcionárias Levou para casa o molho O resto de molho que sobrou E chegou lá o marido dela Comeu o molho todinho Esse molho desse aqui A gente ficou puri Fica realmente muito bom Muito saboroso E é o que dá toda a diferença Na receita É o molho Colocar um pouco de milho verde Quem quiser colocar Aqui do eto Que é o milho com a ervilha Pode colocar Eu não coloquei Porque Aqui na padaria Só tinha só o milho Não tinha o milho com a ervilha Então Botei Usando o que tinha mesmo Uma fatiazinha de presunto Aí uma fatiazinha de mussarela Você pode colocar o que vocês quiserem, pessoal Queijo de quário Queijo de mussarela O queijo que você tiver aí Entendeu? Aqui Eu escolhi colocar mussarela Porque realmente Eu gosto muito de mussarela Eu vou colocar orégano E é isso aí, pessoal A pizza está pronta para ir para o forno Eu vou esperar Sair os últimos bolos ali Vou dar uma olhadinha Para poder colocar ela no forno São meio-dia agora E eu estou acabando de assar os bolos no meio-dia O bolos foi começado a fazer de manhãzinha Mas não vai tardar Mas sete horas Acho que os seis e meia da manhã Começou a fazer os bolos E agora, pessoal É que estão concluídos os bolos E agora já vamos colocar Essa daqui para ir ação Aproveitar que o forno ali Já está ligado Já está aceso E aí é rapidinho Agora eu vou fazer Nessa outra aqui Eu vou fazer mais uma Pegar com o azeite Olha só, pessoal As minhas pizzas de macaxeira Como ficou Essa daqui Eu acabei na forminha de pizza Que eu tenho pequena Como eu não tinha outra forma Essa daqui Eu ainda vou levar um pouco mais ao forno Eu tirei Porque já está tarde Para a gente almoçar Aí, enquanto a gente vai comendo Essa daqui Aquela dali Vou colocar mais um pouquinho no forno E essa daqui, pessoal Olha que maravilha que está Olha só Que delícia Agora é hora de comer Coloquei essa mesinha aqui Já está comendo com o marido Já está nós dois aqui na padaria Ignorem o caminho Na frigideira Porque eu não tinha outra forma Então a gente se vira com foda Né, pessoal? Então é isso aí Façam aí na casa de vocês Que é maravilhosa E essa daqui Eu vou voltar um pouquinho mais Pessoal, momento esperado aí A Prisca Mero já está cortando aí A pizza Delícia, pessoal Muito bom, cara Olha Que delícia aqui Minha gente Façam aí na casa de vocês Minha gente Que maravilha é isso Tem pizza à vontade São três pizzas Olha só Que show, pessoal Belícia isso aí Olha Que chegou aí, pessoal Chegou agora A melhor hora, né? A hora de comer Pessoal Pessoal, vocês não têm noção Está tão gostosa Quanto a que eu comi Lá na viagem Lá de São José da Coroa Grande Quem foi em São José da Coroa Grande Procure essa pizzaria lá Cia da Macaxeira Cia da Macaxeira É uma delícia, pessoal A pizza lá Olha só, pessoal O balcão está assim Aqui está o balcão dos pães E ele está assim Aqui é o bolinho de saia O famoso bolo de saia Estão lindos, não estão, pessoal? Esse daqui é o bolo de bacia Pão de queijo Rosquinhas Olha só, pessoal O reflexo não deixa gravado direito Então a parte de cima Eu já mostrei pra vocês, né? Aí aqui, olha só Aqui tem o pão farofa Pão folhado Pão doce recheado Tem mais dois tipos de recheio aqui, ó Esse aqui é goiabada Com creme de confeiteiro Esse aqui já é coco Goiabada e creme de confeiteiro Esse daqui é só creme Aí esse outro é goiabada e creme O outro é creme com goiabada Também é lindo esse pão ali Não dá pra nada, pessoal O pessoal come muito Esse aqui é doce liso Carteira Bolachão Esse aqui, ó É pão caseiro Aqui, ó Pão crioulo Pão amanteigado Olha só, pessoal Aqui são os bolos Estão lindos Mais bolos Aqui, ó O reflexo Não deixa Na rua Vem pra cá Aí atrapalha Da gente Mostrar os bolos Mas, ó Nesse balcão Não tem reflexo O contrário Ainda tem também Aqui, pessoal, ó Bolo de milho Bolo de massa pulpa Esse aqui é de massa pulpa De mandioca pulpa E esse aqui, ó É o bolo de pulpa Tá maravilhoso, ó Fiz dois Dois bolos de pulpa Estão preciosos Aqui, ó Pra repor O que tá faltando Vou pra casa editar o vídeo Quando eu voltar Eu faço isso Então é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreve no canal E aqui tá tudo assim, ó E isso é tudo Pessoal Tchau